Os exames que vão indicar a causa do mal-estar gerado em pelo menos 119 alunos e funcionários da escola Padre Josimo deveria ter saído ontem, mas a Secretaria Municipal de Educação anunciou um atraso. Agora esse resultado só será divulgado na próxima semana. Enquanto isso, hoje foi dia de retorno às aulas na unidade escolar, que estava fechada desde a última sexta-feira. A maioria dos pais que saiu de casa para deixar os filhos na escola de tempo integral Padre Josimo veio apreensivo depois que mais de 100 pessoas, entre alunos e funcionários da escola, foram diagnosticados com suspeita de intoxicação alimentar na quinta-feira da semana passada. Seis dias depois do que aconteceu na semana passada, as aulas por aqui voltaram ao normal. Agora a reclamação é por parte dos pais, que disseram que ainda não foram informados sobre o que provocou o mal-estar nos filhos. Um pouco preocupado, mas vamos ver se as coisas... Esperamos que as coisas voltem tudo, é o normal, é natural. A gente não está um pouco preocupante ainda, né? Vamos conversar agora com a diretora, né? Ver o que ela pode falar, alguma coisa resolver. De acordo com o secretário municipal de educação, Danilo de Melo, o resultado dos testes que foram realizados com amostras da água e dos alimentos servidos na escola só serão divulgados na próxima semana. Mesmo assim, a secretaria já descarta a possibilidade de intoxicação por parte do que pode ter sido consumido dentro da unidade de ensino. O que temos de novo agora é a suspeita de que pode não ser, pode não estar relacionado, né, esse processo todo, esse evento, à situação alimentar das crianças na escola. Há uma suspeita forte de que tenhamos aí um rotavírus, ou um vírus que, enfim, se propagou. Até porque muitas pessoas que foram apresentar os mesmos sintomas não estiveram na escola nesses dias dos eventos. O secretário adianta ainda que várias adequações estão sendo feitas, tanto na escola de tempo integral Padre Josimo, como ainda em outras unidades da rede municipal. Quais as medidas que estão sendo tomadas para evitar? Olha, principalmente, reforçar todas as práticas sanitárias, normativas que as nossas unidades já fazem, né, no sentido de cada vez mais aprimorar a melhoria da recepção dos alimentos, do transporte dos alimentos, da manipulação dos alimentos, para que não tenhamos nenhum caso desse tipo. E o restante, fazer algumas intervenções. Alguma escola que precisa de fazer uma pequena reforma, adequação na cozinha, no equipamento, estamos também providenciando isso. Música Tchau, tchau.